Música Atual prefeito da capital, Nelson Marquesa Jr. é de Porto Alegre e concorre à reeleição pelo PSDB, partido da Social Democracia Brasileira. É formado em Direito e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Dirigiu o setor de desenvolvimento do Banrisul, foi deputado estadual e deputado federal reeleito. Das 16 promessas de campanha, 12 foram cumpridas, 3 parcialmente e uma não foi entregue. Alcançar os índices de desenvolvimento da educação básica propostos pelo INEP. O resumo de suas principais propostas é Continuar ampliando a atenção básica, mas qualificar o atendimento que já desafogou a atenção hospitalar. Para a segurança, continuar a investir em tecnologia e inteligência, integrando os bancos de dados da educação e da saúde. Além disso, continuar a revitalização da orla.